E aí pessoal, beleza? Dando uma oportunidade a jogatina de Deloge Levels Fazer agora o Mundo 7.1 Agradeço os espaços de vento E aí Esse é o macete que eu descobri na época que eu jogava, esse aqui no Super Nintendo, essas tartarugas, esses Hammer Bros que vem andando na nossa direção. Se você ficar encostado aqui no cantinho da tela, os martelos não te atingem, aí você só tem que ter cuidado de não pular na mesma hora que ele pular, mas aí você fica vulnerável ao martelo dele, então nessas fases que tiver Hammer Bros que vem andando na direção, é só você ir correr pro canto da tela que você fica vulnerável ao martelo. Então é isso, valeu por ter acompanhado e até o próximo vídeo. Falou!